Fala galera aqui quem fala é o NexD2 e galera é um seguinte estamos de volta aqui hoje galera no Marvel's Spider-Man para gente continuar da onde nós paramos na verdade a gente vai continuar aqui a gente vai fazer a última DLC cara eu tô bem triste confesso para vocês que eu tô bem triste é um jogo que eu curti demais gostei demais das DLCs e infelizmente a gente vai continuar aqui para gente poder fazer a última parte da DLC a cidade que nunca dorme agora a gente tem o comando Silver né a cidade que nunca dorme episódio 3 comando Silver Silver Sable volta para recuperar o que é dela emocionante conclusão de a cidade que nunca dorme cara eu tô esperando muitas emoções nesse DLC e assim cara infelizmente vai ser a última espero que a Sonic tenha planos para o futuro e quem saiba né não lance outra DLC beleza mas a gente vai continuar aqui galera mas antes aquele que já pudesse escrever no canal deixar um gostei compartilhar falar para os amigos eu vou ficar muito grato muito feliz e vocês vão me ajudar demais beleza então vamos continuar aqui e ver o que nos aguarda então vamos partir Mary Jane Watson editora associada iniciar anotações o que começou com uma invasão ao museu a poucos dias se tornou um ataque brutal à cidade e as mortes continuam se acumulando ontem à noite depois de quase matar Hammerhead Dom Damage a capitã Yuri Watanabe sofreu uma suspensão as fontes dizem que ela disse para o chefe isso não vai me impedir nota acompanhar isso depois parece que não é o fim da história enquanto isso o Hammerhead que foi declarado morto no local foi ressuscitado e escapou da custódia a polícia está atrás dele mas ainda não tem pistas os homens dele continuam focados no armamento nos veículos da Sable incluindo algo chamado Projeto Olimpos pelo que deduzimos o Projeto Olimpos é uma iniciativa financiada pela Oscar Pia Sable tecnologia de biomelhoramento para transformar pessoas em super soldados indestrutíveis o Hammerhead é cruel e insano e agora aparentemente é indestrutível mas a primeira coisa é descobrir onde o Hammerhead está escondido a questão é o que vamos fazer quando encontrarmos ele Oi MJ eu tô seguindo a polícia até uma usina da Oscar pelo visto os caras do Hammerhead estão atacando de novo tem alguma novidade da Yuri nada ainda sente falta dela né sinto a gente é uma boa equipe quer dizer não como eu e você mas você sabe eu sei escuta tem uma fonte na Oscar eles estão apressando a produção dos equipamentos desse Projeto Olimpos e provavelmente é por isso que os homens do Hammerhead estão atacando aquela usina o contrato Olimpos é pra Sable International faz parte de um acordo que ela fez com a Osborn na crise do bapho do diabo e eu soube que tudo isso deve ser enviado para Sincaria Sincaria a terra natal da Silver Sable e também local de uma guerra civil cada vez mais sangrenta você soube disso não eu não tô acompanhando as notícias internacionais quando meio ocupado com a guerra aqui de Nova York mesmo é uma história tensa eu te conto quando a gente tiver mais tempo é seria bom falar de outra coisa eu tô falando o Hammerhead um pouco o que você acha de tirar umas férias quando tudo isso acabar? férias? acho que eu não sei o que significa essa palavra sei como é mas é sério nós dois precisamos vou começar a planejar me conta o que aconteceu lá na usina da Oscar pode deixar galera então vocês viram que no comecinho ali né a Mary Jane começa falando e meio que fazendo um resumo do que aconteceu nas últimas duas DLCs a Yuri surtou parece coisa mesmo ela foi suspensa por enquanto e agora a gente vai ver aqui achar o Hammerhead que realmente ele não tinha morrido no final da DLC aparece ele sendo ressuscitado então vamos ver aqui o que que é e galera antes de eu chegar ali é não 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 vamos ver se a gente tem um traje primeiro aqui a gente já começar com ele vamos ver aqui a gente já tem opa tem um novo aqui hein ó velho vai peraí esse traje aqui a gente já tinha não já traje de teia em alto relevo deixa eu ver aqui a gente tinha um traje desse é parecido com esse pelo menos né peraí Ah tá não não é não é diferente é diferente beleza então a gente tem esse outro aqui que tá bloqueado a gente tem esse aqui do desenho né do da animação do Spider-Man que eu quero liberar depois vai ter esse aqui agora da DLC esse outro aqui e esse aqui a gente tem que concluir tudo tá então vamos se bem que esse aqui a gente não jogou né velho nós liberamos eles ele depois que concluímos ou não peraí eu não lembro se a gente jogou com esse vamos fazer esse episódio com esse depois a gente faz com esse aqui vamos jogar com esse vermelhão aqui bonito vermelho velho e galera olha bonito cara porra top hein é eu tenho que me acostumar com os botões comando de novo então é não reparem tá caraca o cara tá fortasso olha velho é a roupa que o hammerhead tava usando né no final cara esse uniforme é bonito velho caraca cara eu sinceramente eu não lembro ah tá peraí a organização ficou grande demais rápido demais vamos trouxa se for o caso deixa eu apresentar a vocês vini esse é o vini 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 Caraca, eu não tô conseguindo pegar aquele não, velho. Aê. É, não vai dar pra grudar ele no chão, não. Aê. Pelo menos esse aqui vai dar. Eita. Vamos pôr esse aqui. Atrás do poder. Ah, já puxar, né? Caraca, velho. Nossa. Puts. Paralisou meu traje todo, velho. Vem cá. Tem mais, cara? É só o grandão agora, né? Puts. Grila, velho. Ah, eu vou morrer. Aê. Aê. Até que enfim. Caramba, os caras agora estão ferozes, hein, velho. Puts. Puts. Cara. Cara do jetpack não tá com... Ah, oi, pessoal. Nossa. O que foi, seu amigo? Ninguém vai falar nada. Talvez vocês não consigam me ouvir com esse barulho dos jetpacks. Cadê ele? Da hora, pessoal. Onde o arranjo? Deixa eu adivinhar. Eles caíram e olham um caminhão, não foi? Sabe, em vez de roubar tudo, vocês podiam tentar fazer essas próprias coisas. Muito mais gratificante a você. Caraca. Talvez assim não ficassem bravo o tempo todo. Meu Deus, velho. Como é que eu faço aqui? Ah. Os caras aqui são um feroz. Putz, grila, velho. Meu Deus, que confusão. Que zona é essa? Tem que acabar com os jetpacks aqui, se não. Aê. Caraca, difícil, velho. Eu acho que essa... Aê. Pelo menos ele deitou. Eu acho que essa DLC vai ser uma das mais difíceis, viu? E agora? Já tá se divertindo? Ei, ei, ei. Chega mais perto. Duvido. Isso é só uma dúvida ou tá querendo apos... Tá. Ai, velho. Isso é seu? Não. É Yuri? Ai. Caraca. Putz. Você tá bem? Sim. Sim. A Sable voltou, velho. Será que ela vai querer... Será que ela vai ajudar a gente ou o quê? A quanto tempo? Pra quem você trabalha? Ele trabalha pelo Hammerhead. E cadê o Hammerhead? Opa, calma. A gente pode, tipo, ir tomar um café e contar as novidades com uma pessoa normal? Aliás, adorei seu treco voador novo. Conte tudo o que você sabe. Eu falo muito melhor com armas na cara. Você tem três segundos. Só que abaixem as armas. Um. Vai ser assim mesmo? Dois. Seis. Nove. Onze mais sete. Três. Começou, né, velho? Caraca, velho. Mas será que a gente vai... Ah, velho. Será que a gente vai bater nela? Parece meio estressada. Vamos fazer uma respiração pra relaxar? Inspira, 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 inspira. Onde encontro? Nossa. Mas se a gente parar de se bater, talvez a gente possa trabalhar juntos. Juntos? Nunca. O que eu fiz de errado? Pera aí. Você andou ouvindo o podcast do Jameson? Você é supostamente o protetor dessa cidade. Mas ainda assim deixou esse Hammerhead roubar todas as minhas armas e suprimentos. Eu não deixei nada. Eu tô tentando evitar que ele roube suas coisas. Então está indo mal. Muito mal. Ah, tem um escudo. Mas você não tá errado. Vai saber. Talvez você esteja trabalhando com ele em segredo. Nossa. Agora eu tô ofendido. Eu não confio. Caraca, velho. Sai daí. E não confio em você. Você vai ficar fora do meu casamento. E não vai ter as consequências. Ficar fora do caminho enquanto você faz o quê? Enquanto eu encontro... Eu vou cair. Ele não morre tão fácil. Ele ainda não me conhece. Cadê ela? Nossa. Nossa. Caraca, velho. Aí, até que enfim. Caraca, que negócio doido, velho. Olha. O que aconteceu? Achei que fosse dos mocinhos. Eu sou boa no que faço. Mas eu não sou um mocinho. Falha de comunicação, eu acho. Nossa. Bacana demais, velho. O que aconteceu com o Me Agradeça ficando vivo? Uou. Caramba, a gente foi péssimo, né? Porque... É, tudo bem também. Ó. A gente desbloqueou um novo traje. Então, adivinha quem voltou? A Silver Sable. Eu sei. Como você sabia? Eu trabalho saber das coisas. Então, eu imagino que ela tenha vindo para impedir que o Me Agrade roube a carga dela. O que é bom. Talvez vocês possam te ajudar. É... Não parece muito provável agora. Olha, eu vou continuar investigando essa história da sincaria. Por quê? Ó. Ah, não. Ah, velho. Que chato. Rápido. Vá para esse que nadar estava com a firma. Para a gente não morrer de tédio. Cara, essa Scrooble... Isso é muito chato, velho. Cara, a gente tem que acabar com essa Scrooble. Vamos ver só o traje aqui, galera. Que liberou para a gente. Cadê? Ah, esse traje aqui. Porra, velho. Que top, hein? Olha. Bacana demais. Vamos fazer isso aqui no próximo episódio. Gostei demais, velho. Mas, espera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó. Esse aqui. Esses três aqui foram da primeira DLC. Esses três aqui da segunda. Ah, então está sendo quatro, será? Depois eu vou pesquisar. Vou ver. Não sei. Depois a gente faz... O próximo episódio a gente usa aquele outro traje que a gente desbloqueou ali. Cara, essa Scrooble... Isso é uma chatice. No último... Nessa última DLC, a segunda parte lá. Eu penei com ela, velho. É muito chato. Terceira temporada. Cadê? Cadê, pô? Aqui. Dá vontade de não fazer. Mas tem que fazer. Senão não dá, velho. Olha, olha. Se não é meu super-herói inseto preferido. Pronto para a terceira temporada? Na verdade, não. Ah, vai. Para com essa cara feia. Assim você vai deixar milhões de fãs felizes. Na verdade, eu tenho grandes planos para essa temporada. Se chegarmos a 50 milhões de seguidores, eu vou dar uma festa exclusiva para os fãs. É, tá. Chatice, viu, velho? Parece uma oportunidade perfeita para cortar o barato dela de uma vez. É melhor eu continuar o jogo dela até essa festa. Tá, então a gente vai ter que fazer aqui, ó. Desafio de Scrooble ou desafio de bomba? Há quanto tempo? Só isso? Vamos ver se isso aqui vai ser mais fácil, né, velho? Nossa. Encontra as bombas e livros dela antes que o tempo acabe. Tá. Vamos, filhão. Vamos, filho. Pegar aqui. Spire, né? E agora? Ah, meu Deus. Peraí. Vou ter que pular daqui de cima. Ah, f... Cadê? Cadê? Que que eu... Aê. Tá. Use o alvo de... De... Foto... Quê? Fotobomb para ganhar pontos bônus durante o desafio. Ah, não quero saber disso, não. Ganho mais pontos com fotobomb tirando uma... Não, eu não quero isso, não. Isso é muito chato, velho. Vem se olhe, pessoal. Tem um fotobomb. Ah, aqui, ó. Ah. Eu não queria isso aqui, não, velho. Onde que tá a outra? A outra tá lá pra baixo. Cara, esse Scrooble é muito chato, velho. É muito chato. Olha, tá chegando perto. O que já tá fazendo também aí. Aê. Não, velho. Sinto muito. Você não vai conseguir muitas curtidas com uma foto dessas. E eu não quero tirar foto. Será que eu preciso tirar foto? Pode ser também, né? Tá no caminho certo. Você ainda não viu? Ai, velho. Meu Deus, você tá tão longe agora. Aê. Você achou que iam deixar assim a amostra. Aê. Consegue fazer melhor que isso? Vamos pra última. Putz. Não vai dar tempo, cara. Nossa, velho. Não vai dar tempo, não possível. Não vai dar tempo, não possível. Aqui, seguir aquele caminhão, velho. Ah, não vamos perder. Perdi. Perdi. Putz, velho. Caraca. Galera, agora a gente precisa pegar o carro ali, galera. Que, pra mim, é o mais complicado. Já fiz duas vezes aqui. Não é complicado, mas... O problema é que a gente tem que ter o tempo de parar o carro e pegar a bomba. Cadê? Aê. Agora vamos lá. Agora vai dar tempo. Beleza. Agora a gente para o caminhão aqui e pega a bomba lá. Agora vai dar. Agora deu certo. Beleza. Beleza. Quase deu certo. Mas tudo bem. Tá bom. Screwball chata, velho. E ciúmes. Você não acha que eu sou difícil? Ah, não. A não ser que você queira que eu te ache difícil. Aí você, é... Você tem a dificuldade no nível certo. Ai, meu Deus. Você servei. Valeu. Beleza. Eu vou continuar investigando os planos do Hammerhead. Eu te ligo quando encontrar alguma coisa difícil. Enquanto isso, eu vou rondar a cidade e fazer umas coisas de Spyro. Será que a gente vai ter mais alguma coisa, cara? Acho que a gente pode encerrar, né, velho? Não sei. Vamos dar uma rodada aqui até aparecer a missão. Pra ver se a gente vai ter alguma coisa de interessante. Ó, tem uma ali. Pode ser o pessoal do Hammerhead. Melhor eu ir ver. Vamos lá, então. Isso tá aberto. Isso eu não vou nem cortar o vídeo, não. Vamos lá. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Tô triste. Tô só dando um avô. Tá ocupado? Um pouco. Há quantas andam as suas tarefas? As minhas tarefas da escola ou as tarefas de Spyro? As duas, mas as da escola vêm primeiro. Eu já terminei tudo da escola. Agora eu tô cuidando das tarefas de Spyro. Mas por que você me passou equações de matemática e física? Eu não devia estar treinando com lançadores de ideia e dispositivos e tal? Beleza. Prova surpresa. Se um pêndo no... Ah, velho. Não era pra ter entrado na missão? Abre. Senão eu abro pra você. Ah, me deixei paz. Tenho que chegar no motorista antes deles. Estou recebindo pra me ajudar. Ah, não deixe os inimigos invadir o caminhão até por isso chegar. Gente, acho que esse aí não é o carro de vocês. Cuidado. Tiveram que tem a gente vindo pra cá. Tem mesmo. Precisamos de reforçados. Não dá pra fazer essa aqui. Eu queria ouvir o diálogo do Mylos, mas... O que é isso, velho? Toma um drone. Cadê o choque? Deixa o choque aqui ocupado. Não, deixar normal. Toma. Beleza. Aê. Peraí. Peraí. Vou pôr de choque. Toma. Caraca, velho. Ele vem os caras, né? Sai fora. Caraca, a gente é pra caramba, velho. Vem cá. Peraí, velho. Isso também é uma mocinha aí. Ai. Vamos lá. Ah, é o caminhão, velho. Aê. Ele vem mais caras chegando. Não é possível. Vem cá, velho. Chegou. Tá aqui, enfim. Ah. Tá bom. Beleza, então. Foi concluída. Eu queria ver se o Mylos ia voltar. Não, não voltou. Os caras do Homeyhead estão no centro de envios perto de Seacourt. Entendido. Vou pra lá agora. Uma pergunta. A gente sabe que o Homeyhead roubou a maior parte de armamento da Sable e vários equipamentos da polícia. Agora ele tá roubando a tecnologia da Sable destinada a Sincare. O que ele tá guardando tudo isso? Não tenho ideia. Mas se descrevermos onde, podemos cortar os suprimentos dele. Vou tentar comparar a atividade dos homens dele com o mapa da cidade e ver se consigo achar o lugar. Qual o plano? Oi, também eu me lembro sobre a situação e Sincare. Tem um ditador com poder atacando o próprio povo. Aparentemente, a Silver Sable tá trabalhando sozinha pra armar os rebeldes e reagir. Parece que ela precisa muito dessas coisas que o Hammerhead roubou dela. Isso explica porque ela tá tão brava e desesperada. Talvez, mas eu acho que brava é a emoção padrão dela. Eu te aviso o que descobri na central de envios. Galera, fazer o seguinte, eu acho que essa missão vai demorar. Então, vamos deixar pra fazer no próximo. Então, a gente já sabe o motivo da Sable, né? Por que que a Silver Sable, ela tá querendo. Ela tá querendo por causa que tá tendo uma guerra civil na cidade, né? No país natal dela. Então, vamos ver como é que isso vai desenrolar. Beleza? E aí, galera? No próximo episódio, a gente volta daqui mesmo pra gente poder continuar. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e... Eu já terminei tudo da escola, agora tô cuidando das tarefas Spider. Mas, por que você me passou equações de matemática e física? Eu não devia tá treinando com lançadores de teia e dispositivos e tal? Beleza, prova surpresa. Se um pêndulo tem 40 metros de comprimento e está preso a um ângulo de 45 graus, a que distância fica o pêndulo no ponto mais baixo? 11,72 metros. Mas o que isso importa? Importa se você for o pêndulo. Quê? Ah... Peraí, então você resolve essas equações de cabeça, tipo, enquanto se pendura pela cidade? Eu tenho que resolver. E você também, se quiser ficar bom nisso. Eita, eu nem imaginava. É, então é bom eu voltar a estudar. É, então eu ia falar falou, mas a gente tão escutou aqui o diálogo do Mylos, até que enfim. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e falou! Falou!